Oi gente, estou invadindo aqui para contar o seguinte A gente está no salão e ela está achando que está fazendo um vlog para o salão Só que na verdade ela não vai fazer um vlog para o salão É uma pegadinha para a gente entregar a placa de prata do YouTube Que chegou, a gente escondeu a placa dentro da sala de depilação E aí na hora que ela virar de costas para fazer a depilação A gente vê se a gente pega ela de surpresa Ela vai depender na hora que ela virar A gente vai puxar para fora, vamos ver se ela se toca Talvez não, né gente? Você vai ficar quase que a cabecinha vai ficar forte Calma Vem pra lá Vem mais O que vai em cima do banco Fala oi Deita a cabecinha que fica melhor, filha Fica bem reta Ai, oi Ai Como assim, mamãe? Não sei Gente Se fosse um bicho mordido que já tinha devorado, né? É impressionante Se fosse uma cobra já tinha te devorado Você tinha comida Calma, o que? Eu não tô entendendo O que? Ai, calma Isso bem não me pertence não Tá escrito YouTube aí Ai Calma Ai, ui Calma Pode ir O que que é isso? Não sei Tem uma pinça ali, ó A gente pega a pinça Vou morder O que que pode ser? Calma O que? O que? Não O mais legal Ela está fazendo depilação E abrindo a caixa Madu Assim você vai se cortar Sério mesmo? Eu tô aprendendo Calma Ela tá tão te traída E aí ela continua a fazer a depilação lá Abre do outro lado, filha Calma Mas o que que é isso? Tá dentro Tá no meu nome É meu É não É aqui que tem que abrir Deixa que eu faça A minha caixinha Calma Cuidado Não, abre de um lado só, eu acho Cuidado com a unha O que que eu tô fazendo Quer sentar? Senta no mar Já acabou a depilação? É O que que tem aí dentro? Mais uma caixa preta Calma Pode ser que o dia sim, né? Pá, acho que sim Tá saindo? Acho que sim O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? O que que será? O que que você tá vendo aí? Eu acho que é só uma placa do YouTube assim De 100 mil Nossa De 100 mil o que? Inscritos Parabéns Parabéns Você tá chorando? Não, porque é o cisco no meu olho Até eu tô chorando Deixa eu ver Põe do seu lado aí pra eu ver O que que tem escrito aqui? O Madu de Paoli Presente Onde você vai pendurar? No meu quarto Você não tem noção que eu tive que combinar tudo com a Ila Porque eu não sabia como fazer pra te entregar E tinha que ser surpresa A cara do meu Eu tô Ela tá emocionada Eu tô Não é só você É, porque o primeiro meu também, né? Você gostou? Onde você vai pendurar? Na minha parede Você acaba de realizar um feito Que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos 100 mil Isso aí veio lá dos Estados Unidos Saiu de lá na sexta Chegou lá em casa na segunda Eu tinha visto um negócio do meu e-mail Do negócio, mas da placa Só que eu achei que, tipo Sei lá Não sabia que ia ser pra mim a placa Eu tinha visto que Eu tinha atingido 100 mil seguidores e tal Mas faz um tempo já Sim, porque foi pra fabricação Eu tive que fazer um monte de coisa que eles pediram Filha, agora fecha o vídeo mostrando a sua placa, vai É a minha placa do YouTube Agora fecha o vídeo Eu tenho uma placa do YouTube Você tá feliz? Não, não Agora rumo ao A placa Essa é a prata Rumo ao Ouro É ouro? É ouro É de um milhão Uuuh Ai Gente Gente, eu tenho uma placa do YouTube Eu nunca mais vou juntar Só quando você vê é de ouro Mas eu vou juntar as duas Ai, gente Eu não sei nem como que eu termino o vídeo Então, galera Esse foi o vídeo É claro que você gostou Então deixa o seu like É claro que você gostou Então deixa o seu like Por quê? Por que será? Por que será? Eu tenho a minha placa E o pior, o mais engraçado Foi que eu tava fazendo depilação na minha perna E eu, como eu sou muito desligada A caixa tava ali A caixa tava aqui E a gente teve que falar Porque não deu Ela não viu Ela é muito desligada Não, você nem falou o que que era Você falou É Não, se fosse um bicho Eu mordia ela Eu pensava que isso Tava na perna Também? A Ilha vem aqui E manda você deitar pra fora Com a cara aqui A placa na frente Que é do YouTube Você não vê? Eu não tinha ideia Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vocês gostaram Perdi a minha placa no YouTube Então, já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pros seus amigos E pros inimigos também Tá bom, galera? Um beijo Tchau Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal Por quê? Porque eu tenho a placa de 100 mil E rumo a de 1 milhão Tá bom, galera? Então, um beijinho Tchau